Meu nome é Gabriel Jacinto, sou contador e eu sempre trago mensagens de alerta para nossos colegas profissionais e o empresariado de uma forma geral. Como todos conhecem já o ESPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, um dos últimos itens que vai ser implantado é o E-Social. O E-Social é relativo a toda a parte de folha de pagamento, impostos, previdência, relativos à parte trabalhista. É um item muito importante, vai exigir uma forma completamente diferente do empresariado trabalhar, então atentem para esse fato, as rotinas internas deverão ser alteradas. Então converse com o seu contador e na dúvida consulte o nosso site. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube e assista o nosso programa Hora dos Negócios, onde abordamos assuntos de contabilidade, tecnologia da informação e administração. E bons negócios a todos! Tchau!